Passamos a apresentar conversa com o senador, você mais perto do trabalho do seu parlamentar. Hoje estamos recebendo o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, um prazer poder conversar com você. O senhor poderia falar um pouco sobre o início da sua vida lá em Campina Grande, essa cidade que é tão importante na Paraíba? Nasci em Campina Grande em 1963 e logo cedo, fruto do arbítrio da ditadura militar, meu pai, que era prefeito da cidade, foi cassado e com cinco anos de idade eu perdi o meu quintal. Perdi minha referência de infância, a convivência com os amigos daquela época, que ainda hoje são amigos, graças a Deus. E tivemos que sair num exílio forçado para São Paulo, onde meu pai advogou, depois moramos por 11 anos no Rio de Janeiro. E já no Rio comecei minha militância política no movimento estudantil. Eu fui escolhido representante do movimento secundarista no Rio de Janeiro, no movimento da anistia ampla, geral e restrita, como era o slogan da época. Participei ativamente, naturalmente, do processo de redemocratização do movimento das diretas já, fazendo parte do Grêmio Estudantil, do movimento estudantil no Rio de Janeiro, quando, então, em 82, após a anistia, meu pai retorna para Campina Grande, é eleito prefeito da cidade e eu já estava no movimento estudantil na universidade. Começando na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Direito também, né? Direito. Igual o seu pai, né? Isso, advogado. Então, passei no vestibular para a Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. E já no primeiro semestre, também me envolvi com o movimento estudantil, fui eleito diretor de esportes do Centro Acadêmico e me transferi depois para Campina Grande, aonde fui eleito presidente do Centro Acadêmico Sobral Pinto, da Universidade Estadual da Paraíba, a antiga urne. E logo após a minha eleição como presidente do Centro Acadêmico, quando eu tinha uma atividade política muito intensa, veio a eleição de 1986. E com os meus 23 anos de idade, fui candidato a deputado federal constituinte, fui o segundo mais votado do Estado, com 93 mil votos naquela época, que foi uma votação muito expressiva. E a partir daí começa a minha trajetória, que teve origem não apenas nessa minha militância no movimento estudantil, mas num gesto de Raimundo Asfora, que era deputado federal, e que tinha sido indicado para disputar a chapa de governador na condição de vice, ao lado de Tarcís Buriti. Então, Asfora disse uma frase, lançando a minha candidatura, que ainda hoje me marca, numa entrevista à imprensa da Paraíba, de Campina, quando ele aceitava, então, ser candidato a vice. Asfora disse, numa homenagem às novas e futuras gerações, eu lanço o acadêmico de direito Cássio Cunha Lima como candidato a deputado federal. Então, a minha entrada na vida pública foi por essa iniciativa de Asfora, sem nenhuma combinação prévia. As pessoas, às vezes, imaginam que teve ali uma combinação, uma conversa de Asfora com o meu pai, Ronaldo Cunha Lima, não houve essa conversa. Foi uma atitude espontânea de Asfora, e a partir daí, vim para a constituinte, onde fiz um trabalho voltado para os mais jovens e para os mais idosos e aposentados. Apesar de ser o mais jovem da época... Foi o mais jovem constituinte? Nós tínhamos outros da mesma idade, o Edmilson Valentim, o Expedito Júnior, todos nós na faixa dos 23 anos. Então, nós éramos todos... A bancada jovem da constituinte. Tinha outros jovens, a Aécio tinha um pouco mais do que isso, o Rita Camata também. Os três com 23 anos eram exatamente eu, o Expedito e o Edmilson Valentim. Então, na constituinte, apesar da pouca idade, consegui trabalhar para os aposentados, por exemplo. Tenho um profundo orgulho, talvez desta que seja a mais importante iniciativa em toda a minha vida pública. Já fui prefeito, já fui governador, deputado federal, agora estou no Senado. Mas talvez nada se compare ao alcance que obtivemos com a aprovação da emenda na Constituição, que garantiu o pagamento de um salário mínimo para todos os trabalhadores rurais aposentados. Porque até aquela altura, o trabalhador rural aposentado recebia apenas meio salário mínimo. E esse foi, sem dúvida, o maior programa de distribuição de renda da história do Brasil. É, foi um marco, né? Um marco absoluto. Acabou com uma injustiça que havia no país. Que transformou a vida de milhares, milhares não, de milhões de brasileiros. É claro que essa aposentadoria é muito mais importante sob o aspecto econômico do que o próprio Bolsa Família. Na Paraíba, no Nordeste hoje, praticamente 80% das cidades têm na renda dos aposentados uma receita maior do que a da própria prefeitura. Então, não apenas garantimos o pagamento do salário integral para o trabalhador rural aposentado, como reduzimos a idade limite para essa aposentadoria. A mulher passou a se aposentar aos 55 anos de idade e o homem a 60, claro, na condição de trabalhador rural. Aprovamos também outra emenda que beneficiou os idosos do Brasil inteiro, que garantiu o transporte gratuito. Hoje, no país inteiro, quem tem mais de 65 anos tem acesso ao transporte coletivo gratuito. Também foi uma emenda da minha iniciativa. Aprovamos como coautor o voto para o jovem de 16 anos, mas indiscutivelmente, a garantia do pagamento do salário mínimo somado ao transporte coletivo gratuito para os idosos talvez tenha sido a participação mais marcante minha na Assembleia Nacional Constituinte. E como foi a sua experiência em cargos executivos, já que o senhor foi prefeito e governador? É uma experiência muito intensa. Talvez a maior honraria que um homem público possa ter é ser prefeito em sua cidade. Talvez não, com certeza. Isso eu já ouvi, inclusive, de Mário Covas, Jânio Quadros dizia isso. São as pessoas que o conhecem de perto. E olha que Covas foi governador de São Paulo, o Jânio foi presidente do Brasil, mas de fato não há honra maior do que você governar a sua cidade. E no meu caso, a honra ainda foi mais intensa porque eu fui eleito prefeito pela primeira vez com apenas 25 anos. A cidade me confiou, fruto do trabalho que meu pai vinha realizando, e graças a Deus fizemos uma ação muito importante. Foram três mandatos ao todo como prefeito de Campina Grande. E naquela cidade que tanto amo, que tanto devo, tem uma marca indelével da nossa ação, do trabalho que fizemos. Não apenas o meu trabalho, mas também o trabalho do meu pai, Ronaldo Cunha Lima, que igualmente foi governador. Então, temos uma contribuição dada ao desenvolvimento da cidade muito intensa, assim como fizemos com o Estado na época em que exercemos o nosso mandato como governador também. Mas o ser prefeito, meu pai costumava dizer que ser prefeito é habitar a intimidade do povo. E é exatamente isso. Você tem um contato direto com a população e consegue fazer ações transformadoras, fazer o bem, fazer a cidade crescer, evoluir, desde que se faça, como fizemos, claro, um trabalho ético, sério, honesto e, sobretudo, com amor. Então, o senhor teve esse trabalho no Executivo. E quando o senhor veio para o Senado, em que o senhor tem baseado sua atuação no Senado? Quais são os grandes eixos? Olha, os grandes eixos seriam o da educação, em primeiro lugar, porque essa é a via de salvação do Brasil. Mas acontece que, diante da proporção da crise que o Brasil vive hoje, não há como você ter um eixo muito marcante de atuação, porque a crise está dragando, está sugando toda a energia, toda a atenção, uma vez que o Brasil vive uma quadra extremamente difícil. É uma crise profunda, sem precedentes na nossa história, porque você tem um quadro econômico extremamente grave, complexo, já com previsão de retração do PIB aproximando da casa dos 3%, uma crise ética também sem precedentes e uma crise política que faz com que todas as atenções sejam voltadas nesse instante para salvar o país. Então, estamos preocupados com o futuro do Brasil, e o Brasil é maior do que essa crise, saberá superá-la, mas temos que ter muita atenção a esse instante, sob pena de levar um custo elevadíssimo, sobretudo aos mais pobres, que começam a sentir na pele as dificuldades na economia. O senhor considera que, então, nesse momento, a responsabilidade da oposição é grande? Nós sempre tivemos responsabilidade com o país, afinal de contas, fomos nós que garantimos a estabilidade da economia, garantimos o controle da inflação, construímos uma moeda forte, que, infelizmente, todas essas conquistas do povo brasileiro estão sendo agora jogadas pela janela, pelo ralo, pelo governo do PT. Mas, como eu disse há poucos instantes, o país é maior do que tudo isso. Com custo, com sacrifício, com dor, com sofrimento, nós saberemos sair dessa crise e a oposição cumprirá o seu papel. Senador Cássio Cunha Lima, muito obrigado pelas suas palavras no programa Conversa com o Senador. Eu que agradeço a oportunidade de aqui estar. Minha saudação a todos. Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.